Ah, aliado com o cão, aliado com o cão, é, aliado com o cão Tá tudo legal, tá tudo bom, é, por enquanto né, é, é Por enquanto, no começo, no começo, é sem tropeço Champanhe, caviar, claro, cartão clonado, resto de Raul Mas aí, cada um, cada um, ainda se soubesse agir Já era, era só rolê do bom Diz nem pular de paraquedas, mas ele é vacilão Resto de Raul, arruma treta, se acha o bom, o treta invade Privacidade, inventa, vixi, é só maldade Eu era do mundão, e lá se fosse, tomava tapa na cara paulada Mas ele é abusado, sabe que se cresce Em cima de homens calados, calados em termos Deus, não me deixe desviar Coloque esse louco no seu lugar Sinto, ó meu Deus Sabe o dia e a hora De tudo cobrar Aliado com o cão É, ele está Aliado com o cão Aliado com o cão No momento certo Na hora certa Já era, o bicho pega Deus cobra Tudo de uma vez Tudo de uma vez Deixa ele sentir Deixa ele no silêncio agir Maldades está estampadas Nos olhos É só questão de tempo Pra cair Não mede limites Dá palpites Diz que tem conhecimento Com maus elementos Aliado com o cão Só lamento É só questão de tempo Jesus vai te cobrar Jesus vai te cobrar Deixa ele sonhar O tempo está passando A hora está chegando Jesus vai cobrar Deus vai cobrar O cristão mentiroso Alinado com o cão Cheio de maldades De crueldades Mas aqui não Aqui não Eu era do mundão Vish Deus está triste Deus sabe do seu coração E sabe que você Está alienado Aliado com o cão